Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, vamos começar o vídeo pesado E dessa vez aqui, o bolinho tá aqui na garagem, mas tá sujo, rapaziada do céu Então hoje o vídeo vai ser lavando ele completo, mano, eu vou tá lavando, depois eu vou tá inserando Depois passo no aspirador lá dentro, porque mano, tá muito sujo, eu uso no meu dia a dia Não tive tempo pra lavar ainda, com essa correria aí, e vamos dar um talentinho monstro nele Vou tá passando um pretinho também no pneu, velho, porque tá merecendo, né Rapaziada, logo logo eu vou ter que trocar esse pneuzinho aqui também, olha como que tá liso, velho Nossa, tá liso demais, vou ter que gastar uns 800, conta com o pneu, esses dois pneus Vou ter que fazer alinhamento e balanceamento também, mas isso aí vai dar certo aí, com pouco a gente vai fazendo Mas a gente vai dar uma lavada, olha como que tá, de sujeira, tá muito sujo, cara, tá muito sujo de verdade Aqui, olha, o carro tá sujo, mano, tá sujo pra caramba A gente vai ter que dar um talento aí E rapaziada, lembrando vocês aí que o TikTok, o aplicativo de celular, tá me pagando 20 reais por dia Você também pode conseguir, antes eu não acreditava muito, mas agora eu tô acreditando É esse aplicativo TikTok, pra quem não me segue lá no TikTok, tá lá, ó, Gassantustube Pra quem não me acompanha lá no TikTok, aí, ó, Gassantustube, acompanha lá, posto vários vídeos aí Demorou? E rapaziada, esse aplicativo tá me pagando 20 reais por dia Vocês clica aqui, ó, olha aí quanto que eu já fiz hoje 128 reais É... real, rapaziada, podem baixar Você baixando, velho, você vai colocar esse código aqui, ó 2829724 No convite, aqui, ó, nessa parte aqui de convite Você vai colocar esse código aí, ó, vai tá aparecendo na tela aí também Coloca o código aqui e dá pra confirmar que você já vai começar ganhando Rapaziada, esse aplicativo tá mudando minha vida Eu tô ganhando 20 reais por dia aí E, mano, baixem aí, instalem, coloquem esse código E tamo junto, mano Simples, pra vocês conseguir dinheiro aqui Vocês tem que assistir e fazer as missãozinhas Que vai aparecer logo aqui embaixo Vai ter várias missãozinhas aqui, ó Assiste 3 minutos, assiste 10 minutos, assiste 20 minutos Você vai fazendo as missãozinhas Compartilhe, poste um vídeo Todo dia você vai ter que postar um vídeo Todo dia entrar no TikTok, rapaziada Todo dia entra no TikTok e faça esse procedimento Compartilha seu código também Que você vai dar certo, mano Mais um aplicativo monstro pra vocês aí, ó Tô trazendo um negocinho aqui pra vocês também Mudar de vida aí também Ganhar dinheiro aí na internet E, rapaziada, quais produtos que eu vou usar? Eu vou usar esses produtos aqui, ó Esse aqui é um pretinho Mas eu vou usar esse aqui também, ó Eu vou usar esse pretinho aqui também Que ele é o gel Ele é top também pra tá passando Esses daqui, ó Muito top Eu curto pra caramba É pretinho assim, gel Ele dura bem mais Dá um brilho Dá uma limpada bem Aí depois eu vou passar Esse aqui por cima também Pra ficar brilhando mesmo E isso no final A cera líquida Essa cera líquida aqui, rapaziada É a top das braba mesmo Daqui ela deixa o carro brilhando E vamos ver se vai dar tempo pra fazer tudo isso aí Depois eu vou tá passando o inspirador Então vamos acompanhando, mano Aí, rapaziada Esse daqui vai ser os produtos que eu vou tá limpando O bolinho já tá posicionado ali Mano, esse carro aqui é top demais, né, velho? Olha a frentona do bagulho, mano Isso é louco Esse carro aqui é felicidade demais, mano Aí O bichão é lindo demais Isso é louco E rapaziada Vamos tá lavando aí Vamos acompanhando Vamos deixando seu like Eu vou colocar a câmera na cabeça agora Pra tá molhando tudo o carro e lavando Rapidão aí E vamos acompanhando Tamo junto Deixa muito like Se inscreva Ativa o sininho E é nóis, mano Bora pro vídeo Deixa muito like Like you Be strong To hold the powers of the sun To dream Believe In strength Now I'm the only one Only one Tchau 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 I don't think about what you do 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 Hum, hum, hum Hum, hum, hum Hum, hum, hum Don't be thinking 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 Be your superhero 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 Fly all away It's the first time of today